Ele rebula comigo, assim, e aí ele foi me encontrar com o pessoal que estava no conselho. Aí chegou, ficou, tomou um chope e tal. Aí quando eu fui embora, pô, mas você só anda com essa garotada? Eu falei, cara, é a garotada que está fazendo a cabeça da gente. É a garotada que está fazendo a política, é a garotada que está indo na rua. Eu, quando tinha essa idade, e você também tem a mesma coisa, a gente não estava nem aí. Esse negócio era farra e rock'n'roll. Não tinha outro interesse. A gente estava preocupado em política, a gente não sabia nem qual era a diferença de deputado e senador para começo de conversa. E hoje não, o pessoal pensa mais em política. A culpa deve ser da maldita da internet, acredito eu. Porque ela trouxe uma outra forma de comunicação, a comunicação em rede. Ela trouxe uma outra forma de interação com o conhecimento. Porque antes você era um receptor passivo de informação. Na minha geração, por exemplo, o máximo que eu tinha de interatividade era ligar a televisão ou levantar para mudar de canal, porque não tinha controle remoto. E só tinham três canais que pegavam. Um pegava tanto que compriu na antena, mas pegava que era o 13. E, quer dizer, hoje não, a gente fica no computador, as pessoas diziam, porra, mas esse moleque ali é nada, ele só fica nesse computador. Mas a visão do pessoal que não é da geração digital, que aliás aqui nesse lugar, estou vendo ninguém da geração digital, porque quem é um nativo digital aqui tem uns 16 anos, acredito que não tenha nenhum nativo digital por aqui. Se tiver... Normalmente agora eles estão no MSN, no GTOC, no Batepal. Os nativos são uma outra visão da coisa. Mas nós somos imigrantes digitais, nós estamos querendo entender, nós aqui precisamos de fazer analogias. Para a gente faz sentido real e virtual, para eles não faz a menor diferença. É isso que a gente precisa começar a entender, que a internet, ela permeia o tecido social. Ou seja, para essa geração nova, a internet é tão comum como a eletricidade, a água encanada, o gás. Quer dizer, faz parte do dia a dia. Não dá para a gente diferenciar uma coisa da outra. Eles já nasceram com esse conhecimento, com essa capacidade de comunicação global. E é para essas pessoas que a gente tem que pensar. A gente hoje, eu ouvi um texto interessante, que o cara fala o seguinte, daqui a 20 anos, vão achar tão ridículas essas discussões a respeito de legislação e crime de internet, como a gente achava ridícula caça às bruxas na época medieval. Porque é o que faz sentido. Porque a gente não consegue, a gente precisa de ter parâmetros reais para entender o virtual. E os nativos, não. Eles são efetivamente virtuais. Eu queria aproveitar a deixa e apresentar a campanha e aí depois a bola é com vocês. Porque eu e o Paulo estamos aqui só para chutar a bola. Mas a bola que vai chutar para o gol é vocês que estão aí assistindo e participando. Então, deixa eu mostrar aqui a ideia. E se for mais o seguinte, a pressão, a necessidade da... Eu vou ter que ir para cá para comandar a parada. A necessidade fez com que, eu falei para vocês, eu tivesse essa... De criar rapidamente essa campanha. Então, é a primeira... Eu vou ter que ir para cá.